Nossa conversa. De volta, de volta com as informações, as notícias no Jornal da Cidade, coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Laís da UFRN, professor Ricardo Valentim. Bom dia, professor, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Ana. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje para falar sobre um tema, mais uma vez, importante. Pois é, professor, a variante Ômicron, e quando o senhor chegava aqui, o senhor abria a porta e dizia, professor, estou preocupada. E o senhor dizia, não fique tanto. O momento é de ansiedade, de nervosismo e de medo com essa variante Ômicron. Com todos os dados que o senhor tem, uma pesquisa, eu já disse aqui, repito, o Laís é protagonista nesse enfrentamento à pandemia da Covid-19, as estratégias de enfrentamento. Qual a leitura que o senhor faz dessa ameaça que hoje nós sentimos? Vamos lá. É uma pergunta bem complexa para a gente responder, porque hoje, com relação a essa nova variante, nós temos poucas informações, né? Mas as informações, elas já estão começando a chegar e a questão importante é que nós aprendemos já alguma coisa sobre esse vírus, né? Então, esse vírus tem várias nuances. A comunidade científica ainda está discutindo, você vai ver que todos os cientistas que estão falando, autoridades sanitárias do mundo todo, eles sempre estão usando a palavra provavelmente, ninguém está afirmando categoricamente nada, porque existem poucas informações com relação a isso, né? Então, eu vou começar falando, primeiro, dessa variante, sobre a forma que ela foi noticiada no mundo, né? Os cientistas africanos, de maneira extremamente competente, a África do Sul é um dos mais competentes, tem um dos mais competentes laboratórios de vigilância genômica ali da região das Áfricas, da África, né? Do continente africano. E eles foram punidos pela competência deles. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram um achado, como todo cientista, eles têm a necessidade de divulgar rapidamente o seu achado científico, e depois disso, o mundo, praticamente o mundo desenvolvido, fechou as portas para a África, que é um grande equívoco, porque hoje, as informações que já estão chegando é que essa variante já estava na Holanda antes dos cientistas africanos detectarem, já estava na Escócia e, muito provavelmente, já estava espalhada pelo mundo. Então, essas histórias, elas vão sendo reveladas, mas daqui a alguns dias a gente vai ter mais informações sobre isso. O que significa isso? É que, na África, essa é uma análise que a gente está fazendo, na África, como eles estão menos vacinados, então eles conseguiram detectar mais rápido aumento de casos e foram analisar por que esses casos estavam aumentando, porque eles já estavam com surtos de delta lá. Então, como houve um aumento desses casos, ali naqueles países africanos, eles foram investigar o que estava acontecendo e fizeram esse sequenciamento. E perceberam que tinha uma mutação no vírus da Covid, no Sars-CoV-2, que merecia um destaque e aí eles classificaram como uma nova variante. O que é que acontece? A forma que a OMS também divulgou, a OMS fez muita coisa certa na maioria das ações que ela tomou. Mas, como toda grande instituição, como todo organismo internacional, também comete equívocos, né? Durante a pandemia, é assim, as autoridades sanitárias dos países, de todos os países, não teve um país que fez tudo correto. Então, a forma atabalhoada que foi colocada a informação para o mundo, principalmente pela OMS, criou prejuízos para os países africanos, né? Que foram bloqueados. Quando, na verdade, esse vírus já está circulando na Europa, né? Como já tem relatos, já tem casos no Brasil, seis casos no Brasil. Ou seja, muito provavelmente, esse vírus também está circulando aqui há um tempo. Por que é que nós não detectamos isso? Porque a variante Delta, ela já estava circulando e a gente tem uma grande parte da população vacinada, assim como tem na Europa, diferente do que acontece na África. Então, eles foram mais competentes para diagnosticar, porque já tem uma expertise forte nisso daí, e também porque tem baixa vacinação, então essas mudanças rapidamente podem gerar aumento de casos. Então, hoje, depois dessa informação atabalhoada da OMS, no outro dia ele já começou a mudar. Então, realmente, é uma variante que foi classificada como uma variante de preocupação, ou seja, de preocupação é diferente de variante de pânico. Quem disse isso foi o Biden, o próprio ministro da Saúde já repetiu isso também. Outros cientistas no Brasil já estão falando isso. O que significa isso? Que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos entrar em pânico, nem precisamos ficar ansiosos com relação a essa variante. Por que? Hoje no mundo, Ana, não sei se você sabe dessa informação, mas nós já temos mais de 4 mil variantes catalogadas. 4 mil variantes. Mais de 4 mil variantes catalogadas do coronavírus. Então, essa é mais uma delas, né? Agora, chamou a atenção pela quantidade de mutações que ela tem. Agora, algumas notícias são positivas. Apesar de não serem informações ainda conclusivas, né? É que os casos que estão aparecendo na África, nessa África que é um dos países, é um dos continentes menos vacinados do mundo, a África do Sul bem menos que o Brasil, bem menos que a Europa, são casos, segundo o relato dos médicos que estão atendendo, inclusive médicos que ajudaram a detectar essa variante, são casos muito, muito leves. Ou seja, com sintomas de 1 a 2 dias. Então, comparado com a Delta, aparentemente, né? Isso ainda não é definitivo, ela gera casos mais leves. É tanto que não há ainda nenhum registro no mundo, mesmo nesses mais de 15 países que já registraram, de óbito. Ou seja, esse é um dado importante. É um dado que demonstra que, aparentemente, as vacinas existentes conferem algum nível de proteção. Então, já começa a reduzir a ansiedade. Já tranquiliza um pouco. É, a comunidade científica já começou a repercutir isso, mas rapidamente a gente vai ter informações mais precisas. Por quê? Porque os laboratórios já começaram uma corrida acelerada para demonstrar, usando métodos computacionais, simulações, que daqui a 1 a 2 semanas, no máximo, a gente deverá saber sobre a eficácia dos imunizantes que nós temos no Brasil com relação a essa nova variante. Professor, o senhor acredita que essa nova variante é a Ômicron? O senhor disse aqui que acredita que ela já está circulando no Brasil e não foi de agora. Ela já deve estar no Rio Grande do Norte também? Pode estar, né? Pode estar e vai ser difícil da gente pegar e descobri-la por aqui. Por quê? Não é impossível. Nós temos um bom sistema de vigilância aqui também, junto com o Instituto de Medicina Tropical. A CESAP já acionou. Tem outros grupos que coletam, mandam para a Feio Cruz, né? Mas os sintomas, por serem sintomas leves, né? A não ser que, como a CESAP fez de maneira acertada, publicou uma nota técnica pedindo para que passageiros que tenham vindo de países da África que venham a relatar sintomas, que sejam coletados e notificados. Para quê? Para que a CESAP possa, naquele caso específico, verificar se a variante já está aqui. Mas é muito provável. Por quê, Ana? Vamos lá. Já existem casos na França, na Holanda, na Escócia, em vários lugares do mundo já relatados. Então, as fronteiras brasileiras aéreas, todas estavam abertas. Rio de Janeiro, São Paulo, que recebe voos, centenas de voos diários, Brasília. Então, o mundo todo está conectado. Não é só pela internet, é pelos processos migratórios, pelas mobilidades humanas. Então, hoje é muito mais fácil você ir de um lugar para outro. A gente tem que lembrar que a Europa tem um movimento de turismo muito grande, de brasileiros daqui para lá. Também para o continente africano. Então, há sim uma possibilidade dessa variante já estar circulando entre a gente. Mas isso aí precisa ainda ser comprovado, né? A gente conversa com o professor Ricardo Valentim, ele que é o coordenador do LAIS da UFRN. Professor, uma terceira onda, nós estamos vulneráveis ou há uma possibilidade real de uma terceira onda no Brasil, no Rio Grande do Norte, professor? Essa é uma pergunta boa, né? E sempre vai haver. Agora, eu não creio que isso vai acontecer, né? Porque é sempre bom a gente fazer comparação com outros países, né? Mas a gente tem que considerar as nossas singularidades, né? Então, vou pegar aqui a Alemanha. A Alemanha, ela foi um exemplo durante todo o enfrentamento à pandemia pelas medidas restritivas que a Alemanha socialmente tinha condição de financiar. Então, naquela época, cobrou-se muito isso do Brasil. O Brasil certamente pecou por uma falta de uma coordenação estratégica nacional. Várias dicotomias que aconteceram aqui. É polarização em torno, politização do vírus, infelizmente. Mas a Alemanha não aconteceu nada disso. A Alemanha tem uma liderança nacional, conseguiu, porque tem condições sociais, né? Econômicas sociais, de bancar determinadas medidas restritivas. Mas agora a gente está vendo um paradoxo na Alemanha. Então, a mesma Alemanha que enfrentou, logo no início, com muita energia e dando exemplo para o mundo, hoje sofre porque você tem uma parte da Alemanha que não está vacinada. E por incrível que pareça, um país desenvolvido com alto índice de escolaridade, índice de desenvolvimento humano, existe um movimento antivacina na Alemanha. Inclusive, existem modelos de escolas que são antivacina na própria Alemanha. Então, hoje a Alemanha, ela padece, essa Alemanha que está aumentando o número de casos, padece por isso. Então, nas análises, não é importante não somente considerar o dado, né? Mas é olhar para o dado e o contexto onde esse dado está inserido. O próprio Paulo Freire, que eu acho que ele nunca pensou que teria uma pandemia dessa, ele falava uma coisa, você tem que ter informação, mas você tem que entender o contexto onde você está inserido. Então, a análise do dado sempre tem que vir com análise de contexto. Então, na Alemanha você tem esse problema de não vacinação. Na Áustria, então, a União Europeia. Na Nova Zelândia, na Austrália. Então, você tem movimentos antivacina que tem deixado esses países mais vulneráveis. É tanto que, muito sabiamente, se classificou como pandemia dos não vacinados. Foi muito importante isso para chamar a atenção da população para a imunização. E hoje, conversando, inclusive, com colegas que estão nos Estados Unidos e outros lugares, eles chamam de Europa não vacinada. Então, esse aumento que teve, essa explosão de casos que ocorreu na Europa, especialmente na Alemanha, ganhou muito destaque na Alemanha pela energia e o vigor que eles colocaram no início da pandemia, mas que agora estão perdendo porque existe essa população que não quer se vacinar. E a Alemanha não conseguiu impor regras, pelo regime democrático, por respeitar as liberdades individuais, que obriguem as pessoas a se vacinar. Diferente de outros lugares do mundo que estão fazendo isso. Apesar que hoje eu vi uma matéria sobre, muito interessante, vou até falar aqui, abrir um parêntese, que as pessoas para poder fazer a eutanásia na Alemanha têm que estar vacinadas. Então, a empresa que está solicitando, que está autorizada a fazer a eutanásia, elas estão... É contraditório. É contraditório, é paradoxo, né? Então, a Alemanha sofre por isso, a Europa sofre por isso, e o que a gente viu na África agora, né, é por conta disso. Agora, um ponto importante, Ana, que a gente tem que considerar é que a mutação dos vírus faz parte da sua natureza. Então, faz parte da natureza do vírus mudar, se adaptar e evoluir. É por isso que ele vai sobreviver. E o vírus, ele não quer competir com o hospedeiro. Pelo contrário, ele não tem interesse nenhum em matar o hospedeiro dele. O que ele quer, na verdade, é continuar coabitando junto com esse hospedeiro. Então, ele tende a mudar para a forma... Foi assim na história global, pode ser que seja diferente com esse, mas foi assim na história global de saúde, sempre que tiveram esses surtos, esses vírus, eles tendem a mudar para a forma mais leve, justamente tornando essas doenças endêmicas no mundo todo. Professor Ricardo Valentim, o Rio Grande do Norte tem hoje mais de 200 mil pessoas sem a segunda dose, e sem a segunda dose, ressalte, a dose tem. Falta é a pessoa ir ao encontro, ou seja, é se colocar para receber esse imunizante. Nós temos, com esse contingente de mais de 200 mil pessoas sem a segunda dose, nós corremos esse risco da, vou usar o termo do senhor, de vivermos a pandemia dos não vacinados? Sim. Se todos adoecerem, ou uma parte dessa população adoecer ao mesmo tempo, sim, né? Então, essa população não vacinada é a população hoje que está morrendo aqui no Estado, é a população que está adoecendo na forma mais grave, é a população que está se internando. Ah, Ricardo, mas tem relato de pessoas que tomaram vacina e que se internaram, mas é a menor parte. Então, se você tivesse que escolher entre atravessar a rua com os olhos vendados e atravessar a rua, a mesma rua, né, que tem um monte de carros passando, com os olhos abertos, você vai escolher qual? O que vai dar mais possibilidade de você chegar do outro lado da rua vivo. Então, não tomar a vacina significa se colocar em risco. E, por incrível que pareça, existe uma parte da população idosa que não quer se vacinar. Eu dei uma entrevista esses dias para um jornalista de Caicó e eu falando sobre essa questão dos não vacinados, ele disse, professor, mas eu soube de um relato de dois caicoenses da mesma casa, da mesma família, adoeceu todos, mas os dois idosos se internaram e morreram. Eu disse, é importante você verificar se eles estavam vacinados, né? Porque há 15 dias atrás, nós tivemos seis óbitos aqui no Estado, de um dia para o outro, de uma quinta para uma sexta-feira, seis. Desses seis, quatro eram idosos que não tinham tomado vacina. Então, ele fez a checagem, né, e verificou que os idosos que tinham morrido em Caicó não tomaram a vacina e simplesmente ele conversou com as famílias, não tomou a vacina porque eles não acreditavam que a vacina funcionava. Então, as vacinas, elas funcionam, sim. E a possibilidade delas funcionarem para essa nova variante é muito alta. Conferir algum nível de proteção. Então, as pessoas devem continuar se imunizando porque as variantes, elas vão existir sempre, né, como H1N1. Quem toma vacina para gripe, para influenza, para H1N1 todos os anos, por que a gente toma todos os anos? Porque ela vem com atualização com relação a essas variantes, novas cepas. Então, é importante se imunizar. Então, eu acredito que essas vacinas para Covid não vão chegar mais ao final. Ela vai fazer parte do calendário de imunização do Brasil e do mundo todo, né? Professor Ricardo Valentim, o senhor lembrava dos Estados Unidos, falava sobre e lá começou a vacinação para as crianças acima de cinco anos de idade. O Brasil ainda não começou. Como é que o senhor analisa esse cenário e qual a expectativa, que tipo de reflexo pode trazer essa vacinação das crianças a partir de cinco anos? Muito importante a vacinação das crianças. Cinco e mais. Por quê? Porque você vai conseguir aumentar o espectro de vacinação. Então, quanto mais você aumentar o espectro de vacinação, menos chances você vai dar para o vírus contaminar outras pessoas. Por que é que os Estados Unidos abriu rapidamente para crianças de cinco anos e mais? Por uma coisa, os Estados Unidos, assim como outros países da Europa, eles têm dificuldade em algumas regiões. Antes da gente conversar, eu estava olhando aqui. Existem regiões que o número de novos casos é baixíssimo, enquanto em outras regiões dos Estados Unidos é mais alto. E essas regiões que têm o número de novos casos mais alto são regiões onde a população tem mais resistência à imunização. Então, os Estados Unidos, para conseguir cobrir essa meta de um número, uma taxa mais alta de população imunizada, eles aceleraram essa vacinação para crianças acima de cinco anos. Ou seja, no Brasil, o contexto é um pouco diferente. Aqui nós temos uma alta adesão da população à imunização. O Brasil é um dos países, parece que é o segundo país da América Latina que mais aderiu à imunização. Então, isso é muito bom. Graças ao nosso PNI, que é a Política Nacional de Imunização, o brasileiro é acostumado a se vacinar. Existe um movimento anti-vacina aqui no Brasil? Existe, mas é muito pequeno. É uma população muito pequena que não quer se imunizar. Agora, no geral, a população toda aderiu. E aqui no Rio Grande do Norte também. Então, esse percentual de pessoas que não se imunizou, que não se comunizou completamente, já era previsto. É assim em todo lugar do mundo. Sempre que tem duas doses, se fosse só com uma dose, seria maior. Porque hoje nós já temos 90% da nossa população adulta com pelo menos uma dose. Por que esse dado é bom? Ele é bom porque sinaliza que 90% da nossa população adulta está disposta a se vacinar. Então, esse já é um excelente indicador. Agora, essa parte da população que não se imunizou é muito pequena, porém, ela é uma parte importante. Porque tem dentro desse conjunto pessoas com comorbidades, pessoas idosas que precisam completar o esquema vacinal. E para o idoso hoje, completar o esquema vacinal é tomar a terceira dose. A gente não está mais nem falando de segunda dose. Então, é isso. Então, nos Estados Unidos, você tem lá uma quantidade grande de pessoas que não querem se imunizar. Até um dia desse, serão mais de 120 milhões de pessoas. Ou seja, a metade da população do Brasil. Então, é um número grande de suscetíveis a adoecer. Os idosos estão tomando a terceira dose aqui no Brasil. O senhor acredita, então, que esse mesmo idoso, no próximo ano, por essa época, ele já vai estar com a... Eu não vou falar de quarta dose, mas já vai estar com uma nova dose, professor? Com certeza. E eu vou lhe dar outro dado positivo. A Alemanha começou a vacinar primeiro que o Brasil, né? Nós já ultrapassamos a Alemanha, né? O Rio Grande do Norte já ultrapassou a Alemanha. Hoje, nós temos mais idosos vacinados com a terceira dose do que a Alemanha, que começou primeiro. A Alemanha estava, semana passada, com 9,6%. O Rio Grande do Norte já chegou a 10%. Ou seja, a gente já vai ultrapassar ele em todos os indicadores. Por isso é que essas comparações, essas análises, elas são importantes para a gente entender as dinâmicas. Agora, não dá para dizer, se aumentou o número de casos na Europa, vai aumentar no Brasil. Por quê? A Delta lá teve um efeito devastador na população não vacinada. Mas aqui no Brasil, aquelas expectativas que tiveram de onda, né? Porque você está na imprensa, você deve ter acompanhado. Desde julho se esperava uma onda da Delta. Aí depois jogaram para agosto, depois para setembro, agora para novembro. E nada disso se concretizou. Nós tivemos um aumento, realmente, no mês de outubro, que foi até o meio do mês de novembro. E agora o número de novos casos tem caído de maneira significativamente. Tanto que está repercutindo na redução da taxa de ocupação de leitos de UTI. Professor Ricardo Valentim, algumas prefeituras, elas estão, eu digo, aplicando a marcha ré e cancelando o carnaval. Pelo menos setenta prefeituras de São Paulo já cancelaram o carnaval. Se eu não me engano, dezessete capitais cancelaram o carnaval. Aqui no Rio Grande do Norte, de ontem para hoje, o prefeito do Mastaranguapa anunciou o cancelamento do carnaval. Como é que o senhor avalia esse tipo de medida dos gestores municipais? De fato, o momento que a gente vive, sinaliza para não termos carnaval ou não, professor? Essa é uma pergunta complexa, mas vamos tentar resolver de maneira... É uma pergunta complexa e é um tema árido, né? Porque nós estamos num país onde nós tivemos, por negligência, milhares de óbitos, né? Milhões de casos. Então, esse é um tema árido. Então, primeiro, a gente tem que respeitar a decisão do gestor. Então, todos os gestores que estão tomando medidas com cautela, estão tomando porque querem o melhor para a sua população. Então, isso tem que ser respeitado. Eu olho, a minha fala vai para o que a gente está vendo em termos de dados, né? Então, no laboratório, nós monitoramos mais de 140 indicadores, né? Não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil e de outros lugares do mundo. A gente está sempre em contato com a rede que nós temos de pesquisadores do mundo todo, fazendo reuniões, discutindo, falando sobre Covid. E agora mesmo eu estive na Europa e lá várias intervenções que nós fizemos foi sobre Covid e falamos sobre isso, sobre a importância da imunização, uma série de coisas. Inclusive, reunião com o Cruz Vermelha, com tudo. Quando a gente olha para o cenário que nós temos hoje, a primeira coisa é... Vocês são a favor de determinados eventos ou contra ele? Nem a favor, nem contra. A questão é... Hoje, dado o cenário que nós temos hoje, esses cenários, eles podem mudar. Dado o cenário que nós temos hoje, o entendimento do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, não é de um pesquisador, são de vários que estão lá, é que é muito mais seguro, Ana, hoje se organizar um evento do que foi no ano passado. Certo? Então, essa informação que a gente está dando para o gestor, para as autoridades sanitárias, para a sociedade. É muito mais seguro, olhando para o contexto que nós temos hoje. Então, tendo essa informação, cabe ao gestor tomar a decisão se ele vai querer realizar o evento, permitir que se realize o evento ou não. Agora, por que é mais seguro? Vamos lá. Ano passado, qual foi o grande evento que nós tivemos no ano passado? Eleições. Eleições. Então, foi o grande evento. Esse evento, ele mobilizou toda a sociedade brasileira. Toda. Toda a sociedade brasileira. Nós não tínhamos ainda vacinação na época. Exatamente. Nós mobilizamos todos os eleitores brasileiros aptos a votar, né? Que puderam ir votar, eles foram votar. E naquele dia das eleições, aumentou o número de casos. Não aumentou o número de óbitos, mas aumentou muito o número de casos. É tanto que a gente monitorou isso aqui no Rio Grande do Norte. Foi incrível. A semana antes, sete dias antes até o dia da eleição, a taxa de transmissibilidade cresceu quase em 90 graus. Assim, a linha de crescimento. Então, cresceu muito, né? Cresceu por quê? Nós não tínhamos uma população vacinada e estava todo mundo de máscara. É bom a gente lembrar disso. E de máscara aonde? Em ambientes fechados. Então, você vota no ambiente fechado. Eu mesmo votei aqui em Candelária, num cumbículo. O corredor onde eu passei, as pessoas passavam uma roçando na outra. Sala com ar-condicionado, ambiente fechado. Então, naquele dia, nós mobilizamos. E por que aconteceu esse evento? Porque era um evento necessário, obrigatório, né? Então, tem mais isso. Foi um evento que as pessoas não foram convidadas para ir. Elas foram obrigadas a ir para o evento. Além desses eventos, também, nós tivemos outros mega-eventos que ocorreram ao longo da pandemia toda, que você deve lembrar, que era o evento das pessoas que... Essas não eram obrigatórias, mas iam por necessidade, que era para receber os auxílios, as filas quilométricas da Caixa Econômica. Então, aquilo dali favoreceu, sim, o espalhamento. E, por fim, pegando o ano passado, nós tivemos também festas de Réveillon, mega-eventos de Réveillon aqui no Estado, num cenário onde não tínhamos brasileiros vacinados ainda. Nós começamos a vacinar o primeiro brasileiro no meio do mês de janeiro. Aqui no Rio Grande do Norte, acho que foi dia 19. Primeiro profissional de saúde vacinado aqui no Estado foi no dia 19 de janeiro. Ou seja, os eventos de massa que ocorreram o ano passado, eles ocorreram porque exigiram testagem. E, no caso das eleições, nem testagem teve. Então, hoje nós temos um cenário totalmente diferente. Nós temos redução significativa do número de casos. Ou seja, no mês de março, que foi o pico dessa segunda onda, nós chegamos a ter 2 mil casos por dia. Hoje nós estamos em torno de 120 casos por dia. Ou seja, uma queda significativa, muito grande. Mais de 15 vezes, 10 vezes a queda. De óbitos, nós chegamos a ter 34 óbitos por dia. Hoje nós estamos numa média de 2 óbitos por dia, com a tendência de redução para todos os dois. E nós temos uma ferramenta que é a ferramenta mais eficaz que nós temos até agora. Daqui a pouco nós vamos ter medicamentos também, porque a Pfizer e outros já estão lançando aí. Que é a vacinação. Então, nós temos mais de 2 milhões de pessoas vacinadas no Estado do Rio Grande do Norte. Então, isso confere um nível de proteção muito grande. Até o Carnatal, por exemplo, que é um evento bem polêmico que está se discutindo agora, nós teremos 80% da população adulta completamente vacinada. Então, isso confere segurança. Então, é correto a gente afirmar que hoje o cenário para se organizar grandes eventos é muito mais seguro. E eu vou finalizar a minha resposta dizendo o seguinte, nós já estamos tendo no Rio Grande do Norte, Ana, um evento, um mega evento todos os finais de semanas. Nas praias do litoral, do litoral sul, do litoral norte, se você for para São Miguel do Gostoso, se você for para Pipa, nós temos grandes eventos. Semana passada, nós tivemos um grande Macaíba. Também tivemos a Festa do Boi. Então, eventos de massa, eles já estão ocorrendo, já estão ocorrendo festas, já estão ocorrendo. O que nós não achamos correto, respeitamos demais. Eu acho que a decisão, ela tem que ser do gestor, é o que eu comecei dizendo. Esse momento é um momento de cautela. Mas cautela não significa medo, porque o medo ele vai paralisar, né? O nosso Estado é um Estado que uma das principais atividades econômicas é o turismo. Então, nós vimos aí há muito tempo com danos, a gente hoje, agora mesmo, saiu uma matéria na imprensa, mostrando que 86% das famílias de Natal têm dívidas. Certo. Né? Então, muitas pessoas esperaram ávidas por esse momento do final do ano. Então, não dá para se criar pânico, colocar esses empregos em risco. Não é só os empregos dos eventos. São os empregos dos comércios, porque se o comércio sentir que poderá ter um novo risco, ele não vai contratar mais, porque corre o risco de ele ser fechado. Então, todas essas informações, elas têm que ser dadas para a população com muita segurança, com muita responsabilidade, e com cautela também. Né? Então, é isso. Nós estamos já tendo grandes eventos no Estado, nós já estamos tendo. Então, só não vê isso, quem não vive no mundo real. Então, você tem uma realidade do mundo real. Ponta Negra, por exemplo, nós estamos com uma cidade aí com 88% de taxa de ocupação dos hotéis, né? Ponta Negra é lotada. Se você vai quarta, quinta, sexta, eu acho que todos os dias da semana, isso é muito importante para o desenvolvimento econômico. E por que que não houve uma explosão de casos, como nós vimos depois da eleição? Porque criou-se uma barreira sanitária fundamental, um pilar importante de enfrentamento, que é a imunização. Então, nossa população está imunizada, os turistas que estão vindo para cá, em grande parte estão imunizados. É isso que tem protegido a população, inclusive contra a variante Delta, que se dizia que ela ia estourar. E eu me lembro que quando saíram as questões, mesmo a FAES, a AstraZeneca, todos dizendo que as vacinas brasileiras iriam proteger contra a Delta, ainda havia divergência na comunidade científica, que é importante que tenha, que ainda pregavam essas tsunamis, essas ondas que viriam colocando sempre medo na população. Então, o medo é importante, porque preservou a gente, então é importante ter o medo, mas ele não pode ser para paralisar, não pode ser... Eu acho que agora a palavra é cautela e responsabilidade, responsabilidade para as decisões. Então, eu acho precipitado usar o argumento da variante, dessa nova variante, para suspender qualquer evento, porque ainda não é o momento de se fazer isso. Mas essa decisão é do gestor. E esse lugar que a gente fala, é o lugar de quem está vendo os dados e os cenários. Comparando esse ano com o ano passado, hoje é mais seguro do que o ano passado se realizar eventos. Professor Ricardo Valentim, e as máscaras, professor? O governo de São Paulo, por exemplo, já sinaliza para cessar as máscaras em ambientes abertos a partir do dia 11. Aqui no governo do estado do Rio Grande do Norte, já está bem mais cauteloso, bem mais comedido. E o professor Ricardo Valentim, qual a sinalização que o senhor tem sobre a manutenção ou não das máscaras? Existe um artigo científico publicado na BMJ, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo, ou seja, não é qualquer cientista que publica nela. E ele fala justamente por que usar máscaras em lugares abertos. E ele começa fazendo isso. Olha, eu nem defendo, eu não sou contra nem a favor da questão das máscaras. E ele faz toda uma discussão, é um epidemiologista muito importante, ele publica com outros autores, é professor inclusive de Harvard, é professor de infectologia. E ele fala sobre essa questão das máscaras. E ele começa dizendo o seguinte, o uso obrigatório de máscaras é importante porque normaliza. As pessoas aprendem, se educam a usar. Isso já aconteceu hoje. Mas também ele mostra que a efetividade do uso de máscaras em ambientes abertos não é concreta, ou seja, não há efetividade. Mas por que é importante ser obrigatório? Para que a população se acostume, principalmente a população ocidental, que não é acostumada, não gosta de usar máscaras, nós não gostamos de usar máscara, principalmente em lugares abertos. Mas o que ele diz? Ele diz, enquanto nós estamos preocupados em que a população use a máscara nos lugares abertos, nós estamos relaxando nos lugares fechados. Isso é verdade. Se você vai, por exemplo, em outros lugares onde as pessoas precisam sentar para se alimentar, a primeira coisa que ela faz é tirar a máscara. Em lugares onde tem muitas pessoas em ambientes fechados. E por que não está aumentando o adoecimento? Porque a população está vacinada. Agora, ter cautela com relação à liberação da máscara está correto. A fala da governadora com relação a dizer que precisamos ter cautela está correta. Ela é gestora de um estado e qualquer decisão que ela venha tomar é muita responsabilidade para ela, para os gestores, para as autoridades sanitárias. Então, nós entendemos isso. Então, é muito mais fácil para nós falar do lugar da ciência sem ter todas as pressões que um gestor público tem e as cobranças que ele tem. Então, hoje, o uso de máscara, dado as condições que nós temos hoje, Ana, o uso de máscara em ambientes abertos não tem efetividade. É isso. É mais importante as pessoas usarem máscaras nos lugares fechados. Aí nós somos totalmente favoráveis que se mantenha a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados. Onde é ambiente fechado? Transporte público. Transporte público é um dos maiores vetores de disseminação do vírus. Cinema, shoppings, mas aí você vai para a praça de alimentação e vai precisar tirar para se alimentar. Então, lugares onde tem aglomeração que você precisa, que você pode colocar a máscara é importante. Então, é importante você ter a máscara onde você tem circulação de muitas pessoas em ambientes fechados. Por quê? Porque a máscara vai realmente conferir um nível de proteção para você e para as outras pessoas. Agora, em ambiente aberto, você vai fazer uma caminhada na praia, você vai caminhar no calçadão de Ponta Negra, na ridinha. Não tem efetividade nenhuma. Então, o que acontece hoje com relação ao uso de máscara em ambientes abertos é a criminalização das pessoas. Então, as pessoas onde tem menos riscos podem ser criminalizadas. Enquanto nos lugares onde o risco é maior, inclusive o pesquisador que eu falei, ele diz que, por exemplo, nos ambientes fechados, o risco de contaminação é de 4 a 20 vezes mais. Agora, ao mesmo tempo, o Biden, que a gente entende que é uma autoridade responsável, ele diz, inclusive é um dos artigos também citados, o CDC, que é um órgão de controle de doenças, um dos mais respeitados no mundo, ele usa os dados da CDC para orientar a retirada de máscaras em ambientes abertos. Então, hoje o que a gente está vendo no mundo, mesmo em alguns lugares que colocaram medidas restritivas, é retornando a obrigatoriedade de máscaras em lugares fechados. Mas, de novo, a gente respeita e tem que respeitar a decisão dos gestores, não, vamos manter as máscaras obrigatórias em ambientes abertos. Tudo bem, mas a efetividade nesses casos é muito baixa. Não tem efetividade, porque assim, você vai correr de máscara, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui correr, eu gosto de correr, e fui correr no campus universitário com a minha esposa, caminhar. Um dia antes, teve um evento, uma maratona, onde vários atletas estavam correndo. Num evento, autorizado pelas autoridades sanitárias, permite que as pessoas corram sem máscara. No outro dia, as famílias que vão correr ali não podem correr sem máscara. Então, essas questões são dicotômicas, são antagônicas, é sobre isso que a gente está falando, efetividade. Então, você tem a evidência científica e tem a evidência do mundo real. A evidência do mundo real, ela também é ciência e ela estuda a efetividade. Então, a efetividade de máscaras em ambientes abertos é quase nenhuma, porque o risco de contaminação em ambiente aberto é muito baixo e no caso das pessoas vacinadas é mais baixo ainda. Então, o importante é aumentar a fiscalização, inclusive, nesse artigo da BMJ, ele fala isso. Enquanto se gasta energia para obrigar as pessoas a usar máscaras na rua e aparentemente você vê as pessoas usando, pensam que elas estão utilizando, perde-se o poder de orientar e de fiscalizar nos ambientes fechados. Professor Ricardo Valentim, coordenador do LAIS da UFRN. Professor, muito obrigada. Não é pela entrevista, não, é pela aula. Obrigado. Obrigada, professor. Excelente entrevista que o senhor nos concede, sobretudo amparada em dados e trazendo uma realidade fática. Eu sou uma crítica contundente, o senhor sabe disso, as pessoas tocarem terror. Eu acho que no momento que a gente vive de tensão e sim em todos os momentos a gente precisa estar amparado em dados reais para exatamente traçar estratégia. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu queria finalizar, se você me permitir, um minuto ainda. pô, não. Nós não precisamos tocar pânico na sociedade que já está muito ansiosa. Pessoas desempregadas, né? Uma pessoa muito querida minha, esses dias, ela disse o seguinte, uma pessoa idosa e ela disse, eu quando estou em casa, porque está solitária, só um vizinho faleceu, uma grande amiga dela faleceu também, um por infarto, outro por covid, e aí ela só em casa, ela disse, eu ligo a televisão para poder escutar as vozes, porque eu me sinto só. Então é isso, a gente não precisa criar mais pânico na sociedade. Essa é a realidade, é o mundo real. Tem uma pandemia grave, ela não acabou, a gente ainda vai conviver com ela e provavelmente mais um ano, um ano e meio, dois anos, mas nós já aprendemos a lidar com ela, mas nós não podemos esquecer que existem outras dimensões do mundo que não somente as ciências da saúde vão explicar ou vão ajudar, que são as ciências sociais, as ciências humanas, essas ciências, elas vão ajudar a explicar melhor esse problema que a gente vive hoje. E eu acho, vendo tudo que eu estou vendo hoje, o termo mais correto não seria pandemia, seria sindemia, porque envolvem outros conceitos para além da saúde que são os conceitos sociais, os problemas sociais que estão em torno dessa doença. Obrigada, professor, um excelente dia.